Uhul! Cair na folha também! É o bar do Pernambuco, é o Concentra mais no site e eu vou conversar com quem mais se entende de turismo aqui no município de Porto Velho. Aonde tem futuro e tem turismo você tá? É, eu acho que é o retrato da nossa regionalidade. Eu moro aqui do ladinho, esse bloco é muito tradicional. Eu sempre estou presente, eu acho que vale muito a pena. É a nossa cara, é a nossa cidade, é o nosso estado, é o nosso norte. Eu tô muito feliz. O Pernambuco trouxe, resgatou a história do teu pai que foi um dos homens que te colocou à frente desse trabalho também hoje. Com certeza. É um orgulho muito grande estar aqui hoje sendo o percussor da homenagem pro meu pai, esse homem que chegou em Rondônia em 68 e trabalhou não pro Porto Velho, mas pelo estado. E é um orgulho muito grande ter sido homenageado hoje no Pernambuco pela diretoria, agradecer a diretoria. O Coelho foi uma pessoa maravilhosa. E agradeço também essa homenagem que o Pernambuco fez pro Coelho. E nós estamos aqui tudo unidos, eu e meu filho, a minha filha e os amigos.